Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. A receita de hoje é super simples de fazer, mas é deliciosa. E essa receita é pra vocês que ficam me pedindo um prato mais chique, alguma coisa fazer uma graça com os amigos. Ele parece um prato, uma entrada na verdade, ou um petisco. Bem chique, mas é bem fácil de fazer. A gente vai começar colocando ovo de codorna pra cozinhar. Pra cozinhar o ovo, gente, sempre a água tem que tá fria, tá? E aí sim eu vou levar pro fogo pra ele cozinhar. Assim que começar a ferver, uns 6 minutos ele já tá pronto. Enquanto ele cozinha, eu vou fatiar a abobrinha. Se você tiver aqueles fatiadores, pode usar, que dá pra fazer tranquilo. Eu vou fatiar aqui direto na faca. Lembre-se de lavar bem pra poder usar. E aí eu vou começar a fazer fatias finas aqui, ó. Claro que as primeiras aqui da casca não vai dar pra usar. Ó, a dica pra você tirar uma fatia inteira, se você estiver cortando na faca, corta primeiro lá na frente. Vai até o final e aí você vem puxando pra parte de trás da abobrinha. Terminado de fatiar aqui a minha abobrinha, eu vou temperar ela com sal e pimenta do reino. E aí pode pôr duas colheres de sopa de azeite e você vai mexer isso daqui pra pegar bem, espalhar bem o sal, a pimenta e o azeite por toda a abobrinha. E aí nós vamos pegar uma frigideira e vamos saltear isso daqui. Deixa a sua frigideira ficar bem quente e aí sim você vai colocar aqui as fatias. Ó, dá uns dois minutinhos de cada lado. Aí você tira e coloca mais. Pra o ovo não ficar com aquela gema escura, com aquela borda preta, você escorre a água que estava fervendo e já joga a água fria imediatamente pra quebrar o cozimento. Ó, e assim vai ficar depois que você passar pela frigideira. Reserva isso. Tô aqui com os ovos cozidos. Pra descascar é bem simples, na verdade. Ele é trabalhoso, mas não é difícil. Você quebra um pedacinho, bate e vai pressionando em alguma superfície pra ele quebrar toda a casca. Ó, ele fica todo molinho, tá vendo? Aí é só achar um lugar mais fácil pra começar onde sai um pedacinho e vem puxando. Ó, tem que conseguir tirar aquela pelinha junto que aí quando tira a pelinha é fácil de tirar o restante da casca, ó. Como ela tá toda quebradinha ela sai fácil. Ovo de codorna não tem jeito, gente. Ele é trabalhoso de tirar mesmo mas com paciência dá certo. Depois, antes de preparar passa uma água neles porque ficou restinho vai ficar restinho de casca. Com os ovos devidamente descascados nós vamos pra montagem. A montagem é da seguinte forma você vai pegar uma fatia de abobrinha colocar o ovo de codorna e vai enrolar isso daqui de modo que fique bem preso e aí você vai ver isso daqui se chama palitinho, espetinho pra petisco eu já comprei ele assim mas se você não encontrar pode usar um palito de churrasco só corta no meio ou num tamanho que fique mais apropriado pra colocar aqui. Aí você vai furar a pimenta biquinho primeiro dá uma distância mais ou menos que caiba sabe que vai entrar aqui dentro do ovo e em cima do ovo você espeta e ele vai ficar assim ó e aí você põe vai colocando em um um prato que você vai servir pode até deixar o ovo já em pézinho aqui ó e vem com a abobrinha em volta espeta a pimenta biquinho e espeta no ovo e aí é só fazer isso até acabar tudo e esses são os nossos aperitivos prontos eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal dá like nesse vídeo e aproveita pra compartilhar também com algum amigo seu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí e aí